Pra reabastecer E de outros jogos, beleza? Tá bem legal Tá rolando também vários gift cards lá Tipo assim, um dia aleatório Aparece um gift card lá E aí quem pegar primeiro, leva ele, beleza? Tá bem legal o site Dá uma olhada lá E aí, o pedido estranho é o seguinte Tem um doidão lá que me ajuda nessa parte do site E o cara é indiano, né? Aí ele ficou sabendo que eu tenho um canal e tudo mais E aí ele pediu pra eu fazer uma divulgação no canal dele Só que o cara é gringo E o canal dele é de Free Fire Então, tipo assim Eu não consigo entender nada que ele fala E eu nem jogo o mesmo jogo Então, cara, só faz um favor pra mim Clica aí no link na descrição Que vai ter o canal dele Só, sabe? Só pelo meme, assim Porque vocês não vão conseguir entender nada que ele tá falando Aí eu até falei, tipo assim, cara Não vai dar em nada essa divulgação aí, né? Mas ele falou, não, pode fazer e tal Aí eu, não, beleza, então vou fazer Aí eu já agradeço de antemão a galera que vai dar essa força aí No vídeo de hoje, eu usei a classe do Phase Neo Na verdade é a classe da carzinha, né? Que a secundária eu vou passar também Mas é o seguinte A car dele, ela é diferente da car que a maioria das pessoas usam E eu vou explicar pra vocês porquê Aqui é normal, né? Ele usa o monolítico Ele usa o cano Ele usa o laser tático Mira de franco atirador, né? Só que a diferença tá aqui, ó Normalmente, a galera usa mais a coronha Tipo assim, vou fazer uma car mais rápida A galera usa essa coronha aqui, ó Porque essa coronha, ela dá uma velocidade maior de mira Do que a fita A fita, ela dá um pouco menos de velocidade Mas a diferença entre as duas é bem pouca Só que a fita, ela diminui o sprint all time Que que é isso? É o tempo que demora pra você sair do modo de corrida Você tá correndo aqui, ó Pra você puxar a mira, ele demora um tempo, certo? Quando você tá usando a fita, vai demorar menos tempo Então pra você correr e dar um quickscope É mais rápido E é por isso que o cara da Phase Usa a fita aderente no lugar da coronha Então eu comecei a usar também Tô gostando bastante Justamente por causa desse ponto aí Você consegue tá correndo assim Do nada assim Uh, sustei Aí você puxa um quickscope no maluco E aí funciona, entendeu? Então eu recomendo demais vocês usarem essa classe aqui No vídeo eu tava usando uma Renet Single Porque como eu tava jogando solo Eu preciso do alerta vermelho Não tem como você jogar solo sem alerta vermelho E aí a classe que eu tava usando é essa aqui, ó Supressor de ação Último cano Botei essa lanterninha aqui Porque ela dá mais alcance de dano, ó Uma mirinha E um pentão de 24 Mas a classe é essa Tamo junto E acabei de ver Mas eu não tô peladinho não, viu? Eu tô de cuequinha aqui, ó Ó Minha perninha sexy aqui, ó Já pensou se eu faço isso? Acabou a caçada Eu preciso de um svante, guys Nossa, mamei muito, véi Ô desgrama Eu não sei Cara Não sei porque que eu fui escutar vocês e pegar essas pistolinhas Porque todas essas armas que eu tenho que ficar clicando os dedos que nem um louco Eu não consigo usar, saca? Pera, ele tá lá em cima Homofóbico O cara O cara me chamou de homossexual, véi Do nada Nossa, se eu mato é esse cara do caminhão, pensa Tcharam Aviso, vante sem combustível RPB pra... Quê? Ah tá É o famoso hitmark na cabeça, né? Porra Caralho, bicho Que negócio mentiroso, mano Eu dei dois hitmark na cabeça do cara, mano Caralho Quase que eu morri, mano Morri? Ô, tipo assim Me dá um tempo aqui Só pra eu passar minha placa Obrigado Quase que eu morri, dog Quase que eu morri, dog Será que é aquele cara? Mentira Mano, o cara do bombeiro Tava lá até agora, véi Caralho Caralho, todo mundo tem selfie nessa porra, mano Eu vou ter que largar ele de mão Não, acho que dá pra pegar Oh, nobody No, my Ah É o Ghost, caralho É nóis, porra É nóis, é nóis, é nóis Valeu, valeu, valeu Deixa eu matar esse gordão verde aqui em cima É o Ghost do bem Tamo junto, véi Tamo junto Mentira Nossa Não, mentira Que você vai rilar Vai rilar porra nenhuma Tamo junto, véi Tamo junto, véi É nóis É nóis Caralho Ghost do bem Porra Bora Sobe, sobe Eu deixei o Vant de novo Mentira Nossa, eu tô muito viajando então, véi É, pior que eu vou ter que te matar Porque isso pode dar ban Você pira Vou ter que te matar, meu lindo Ou se não, vai embora Segue seu rumo Nossa Cês viram isso aqui? Tem uns caras muito doidos aqui, mano Que susto da porra, mano Nossa, eu não acredito, véi Caralho, bicho Como é que esse doido sabe que eu tô aqui? Valeu pelo loot, Caíqueira É nóis Nossa, essa doze tá muito forte, véi O que tá acontecendo ali? Puta, que pariu Quase que eu morri, véi Que pariu do céu Eita porra Olha Mais um Eita porra Que isso? Need for speed, moço Antes, mano Caralho Que isso, velho Olha o tanto de carro, mano Os caras tão me perseguindo aqui, véi Ah, legal Será que ele tá subindo aqui? Tá É, já pensou? Nossa senhora Ai, só tem cara agachado Nessa bosta, mano Olha Tinha que o cara tava lá em cima O cara tava assim, ó Nossa senhora Olha o hat Ele tá aqui em cima Ai, que susto Nossa, eu não tinha visto esse cara, véi Salto da caçada Salto da caçada Não Ou, eu sou mestre pra errar cara parado, véi Cês tem noção Se o cara tiver parado, eu vou errar, véi Não é? Tamo junto Mentira Que vai ter um cagão em cima da montanha Ah, derrubaram o cara Vou esperar ele ressarçar pra pegar aqui Tem alguém atirando em cima Não sei nem da onde Ficar esperto aqui e vou subir Pode ser que dê merda, hein Nem fudendo Muito bom Muito bom Pô, eu fiquei com dó desse cara, mano Na moral, eu fiquei com dó desse cara Nossa, perdi a chance, ó Seguindo por aqui Ô, desgrama Nem fudendo Menos de 25 ainda estavam de pé O inimigo levou essa Mas a gente vai voltar Mano, por que que apareceu um cara ali, velho? Meu Deus Do nada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau